Gustavo Remix Oficial Te afundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas erradas O que é? A Jacolinho fez o olho beber, você chorou o mês inteiro A Jacolinho fez o olho beber, você chorou o mês inteiro Pega não, tá sim, e vai piorar se não botar ligeiro pra mim A Jacolinho fez o olho beber, você chorou o mês inteiro A Jacolinho fez o olho beber, você chorou o mês inteiro A Jacolinho fez o olho beber, você chorou o mês inteiro A Jacolinho fez o olho beber, você chorou o mês inteiro A Jacolinho fez o olho beber, você chorou o mês inteiro A Jacolinho fez o olho beber, você chorou o mês inteiro A Jacolinho fez o olho beber, você chorou o mês inteiro A Jacolinho fez o olho beber, você chorou o mês inteiro A Jacolinho fez o olho beber, você chorou o mês inteiro A Jacolinho fez o olho beber, você chorou o mês inteiro A Jacolinho fez o olho beber, você chorou o mês inteiro Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração com peça Bebidas, moitadas, brigadas, erradas Carabonilho, preço, olho, vermelho Você chorou o mês inteiro A Jacopo, pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Negadão, tá assim E vai piorar se não voltar inteiro pra mim A Jacopo, pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Negadão, tá assim E vai piorar se não voltar inteiro pra mim A Jacopo, pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Negadão, tá assim E vai piorar se não voltar inteiro pra mim Vai piorar demais Gustavo Remix, oficial Gustavo Remix, oficial Vou te falar que cê tá nova Que cê é linda, maravilhosa E merece alguém bem melhor do que eu Vou me falar que é melhor fase Que eu vou ter tudo, menos saudade E termina foi o melhor que me aconteceu Mas me dá conselho pra gente Não beija você e não beija eu E que fique bem claro que pra mim foi um até logo E não adeus Antes de fazer merda e se arrepender do que fez Leia com atenção Essa minha mensagem no lugar de ex Não pega ninguém a rir Controla o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rir Não pega ninguém a rir Por um amor por qualquer Você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém a rir Controla o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rir E tá... Por um amor por qualquer Você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém a rir Mas me dá conselho pra gente Não beija você e não beija eu E que fique bem claro que pra mim foi um até logo E não adeus E antes de fazer merda e se arrepender do que fez Leia com atenção Essa minha mensagem no lugar de ex Não pega ninguém a rir Controla o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rir Por um amor por qualquer Você pode perder o amor da tua vida Controla o desejo, não cai na filha das amigas Controla o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rir Não pega ninguém a rir Por um amor por qualquer Você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém a rir Gustavo Remis, oficial Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor Não sou sedutor, não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha É o teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu já sei dizer Eu já sei dizer Te amo, te amo Gustavo Remis, oficial Palavras valem menos que um olhar O coração O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você Que um destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha É o teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha É o teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer Eu te amo, te amo Te amo Te amo demais Eu só sei dizer Eu só sei dizer Te amo, te amo Gustavo Remy Oficial Gustavo Remy Gustavo Remy Ah, se o cantor fosse desafinado Se o tocador não tivesse ensaiado Mas o cela da mãe tem talento E me encorajou com esse evento Aí eu fui lá no portão, bate palma Mas a desgramada saiu acompanhada Cê não acredita, foi cena de novela A banda parou e eu sofri a capela E aí eu chorei Chorei tão bonito e eu nem saí E aí eu chorei Com a voz engasgada eu nem desafinei E aí eu chorei Chorei tão bonito e eu nem saí E aí eu chorei Com a voz engasgada eu nem desafinei E aí eu chorei com a voz engasgada eu nem desafinei Mas o cela da mãe tem talento E me encorajou com esse evento Aí eu fui lá no portão, bate palma Mas a desgramada saiu acompanhada Cê não acredita, foi cena de novela A banda parou e eu sofri a capela E aí eu chorei Com a voz engasgada eu nem desafinei E aí eu chorei Chorei tão bonito e eu nem saí E aí eu chorei com a voz engasgada eu nem desafinei E aí eu chorei com a voz engasgada eu nem desafinei E tento entrar eu sei Gustavo Remis, oficial Patrick Remis Tinha tomado um bolo de um esquema fixo Eu cheguei no boteco e já vi ser sorrindo Você salvou minha noite, ai meu Deus, o que é isso? É o amor da minha vida, dentro de um vestido Chantei do seu lado, me vesti pesado Chamou minha cantada de brega, mas sorria da minha conversa Bicho, eu fui beijado, o mais apaixonado A coisa que é todo boteco, vamos pra um lugar Vem, goleira, vem! Ei, beijão, esse vestido é lindo, mas é mais lindo no chão Ei, beijão, a sua boca é linda e é mais linda sem batom Ai, 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 meu coração, se cê não parar minha mão Vai ser vestido no chão, vai ser vestido no chão Ai, 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 meu coração, se cê não parar minha mão Vai ser vestido no chão, vai ser vestido no chão Sentei do seu lado, me vesti pesado Chamou minha cantada de brega, mas sorria da minha conversa Bicho, eu fui beijado, o mais apaixonado A coisa que é todo boteco, vamos pra um lugar X, A, M, Z, A, Vem! Esse vestido é lindo, mas é mais lindo no chão Ei, beijão, a sua boca é linda e é mais linda sem batom Ai, 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 meu coração, se cê não parar minha mão Vai ser vestido no chão, vai ser vestido no chão Ai, 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 meu coração, se cê não parar minha mão Vai ser vestido no chão, vai ser vestido no chão Mais samborero lá Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece, some, se eu te ver de longe Vira a cara, finge que não vi Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Ai, bebê Gustavo Remis, oficial Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece, some, se eu te ver de longe Vira a cara, finge que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Chora, guitarra, bebida Chora Patrino Gustavo Remix Oficial Gustavo Remix Oficial Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que você é um príncipe cantado Eu vou tudo e várias que depois passei Então não vem de ser Acho que a nossa comunicação parou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação parou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Gustavo Remix Oficial A infernal de Deus Pelo amor de Deus Eu não sou assim, é vontade Você espera o quê? Você espera o quê? Você espera o quê? E como se eu fosse atuar com você Por um conto de fadas que tu foi fazer Então não vem de ser Acho que a nossa comunicação parou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação parou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação parou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou E a nossa comunicação parou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Gustavo Remix Oficial A Inferno A Inferno A Inferno A Inferno A Inferno Sem amor, sem um beijo, sem um toque, tá difícil, deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor, pra provar o que eu sinto E ao saber estou arrependido, porque não falei do seu ouvido As frases de amor que não falei no nosso cobertor Sentimento proibido, até parece impossível Saber eu necessito ter de volta o seu amor Sua boca é minha, domina a minha E o que que as duas tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha, domina a minha E o que que as duas tão fazendo tão sozinha? Ai, 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 boca minha Não sou de ficar mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem um toque, tá difícil, deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor, pra provar o que eu sinto E ao saber estou arrependido, porque não falei do seu ouvido As frases de amor que não falei no nosso cobertor Sentimento proibido, até parece impossível Saber eu necessito ter de volta o seu amor E a sua boca é minha Domina a minha E o que que as duas tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha Ai, 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 boca minha Eu tava certo De que o amor era pros outros Não era pra mim Um cara esperto Fechado no meu canto Eu só vivia assim Entre uma boca e outra Uma dose e outra Toda madrugada Nessa vida louca Me passou pela cabeça Minha apaixonada Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Coide a ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Coide a ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Gustavo Remix Oficial Tem um dia uma dor de louco Usando uma dose e outra Toda madrugada Pensa de louco Eu também faço pela cabeça Minha apaixonada Eu esbarrei no seu rosto Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Gustavo Remix Oficial Porque tudo que eu quero É proibido Faz gostoso Sua roupa é o meu Deixa eu Milano Usar de novo Na cama você tem talento Você manda um movimento Entre tudo Só não tem sentimento Na cama você tem talento Você manda um movimento Desse copão morena aí Derrete na boca E vão congonzinho E vão congonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada De gente que cê pega Além de mim As que presta a gente Nem se envolve As que não valem nada Nós rapaz Chame só Os que presta a gente Nem se envolve E os que não valem nada Nós rapaz Youtube.com Barra Robinho Remix Na cama você tem talento Semana do movimento Entre tudo Só não tem sentimento Na cama você tem talento Semana do movimento Desse copão morena aí Derrete na boca E vão congonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada Gente que cê pega Além de mim Desse copão morena aí Derrete na boca E vão congonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada De gente que cê pega Além de mim As que presta a gente Tem se envolve As que não valem nada Nós apaixão só Os que presta a gente Nem se envolve E os que não valem nada Nós apaixão só Vem, 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 vem... Banda chama boy Deixe eu beber, deixe eu chorar Pra me mandar baixar o som tem que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda ainda estar aqui Deixe eu beber, deixe eu chorar Pra me mandar baixar o som tem que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda ainda estar aqui Você devia era me aplaudir Se você acha que eu tô chato, chato é esse sentimento aqui Se você acha que eu estou falando alto Preciso ouvir ela gritar dentro de mim Eu poderia tá roubando, matando, ligando pra minha ex Mas tô compartilhando mágoa com vocês Não tô roubando, matando, ligando pra minha ex Mas tô compartilhando mágoa com vocês Deixe eu beber, deixe eu chorar Pra me mandar baixar o som tem que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda ainda estar aqui Deixe eu beber, deixe eu chorar Pra me mandar baixar o som tem que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda ainda estar aqui Você devia era me aplaudir Eu poderia tá roubando, matando, ligando pra minha ex Mas tô compartilhando mágoa com vocês Deixe eu beber, deixe eu chorar Pra me mandar baixar o som tem que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda ainda estar aqui Deixe eu beber, deixe eu chorar Pra me mandar baixar o som tem que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda ainda estar aqui Você devia era me aplaudir Persema, boy Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece, some, se eu tiver de longe Viro a cara, é filho que não vê Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Mas você nunca soube Mas você nunca soube Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece, some, se eu tiver de longe Viro a cara, sim, se eu tiver de longe Viro a cara e finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo De te perdoar De te perdoar Eu tô falando mal de você Mas você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando mal de você Mas você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Você deixou saudades no meu coração E sem você Todo segundo não me diz que não O que é que eu vou fazer Pra acabar de vez com essa solidão Foi como um tiro certo em outra direção Feriu a cicatriz, atingiu a paixão Esquece tudo e vem me ver Tu és a minha vida, a minha inspiração Não dá mais pra disfarçar Eu vou correndo te buscar Você é tudo entre nós Eu quero um minuto ouvir tua voz Eu quero um minuto ouvir tua voz Larga tudo e vem pra mim Eu quero ter você pra sempre Não, não acabou a nossa história Não, tire isso da memória Eu sonhei em ter você E não vou esquecer Não, não acabou a nossa história Diz que não Tire isso da memória Como é que eu vou viver Se eu não tiver Você Mais uma de minha autoria Fiz pensando em você Império da sua fé Não dá mais pra disfarçar Eu vou correndo te buscar Você é tudo entre nós Eu quero um minuto ouvir tua voz Larga tudo e vem pra mim Eu quero ter você pra sempre Não, não acabou a nossa história Não, tire isso da memória Eu sonhei em ter você E não vou esquecer Não, não acabou a nossa história Diz que não Tire isso da memória Como é que eu vou viver Se eu não tiver Você Não, não acabou a nossa história 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 Não, não acabou a nossa história